Os bandidos quebraram as janelas e tentaram colocar fogo no container da UPP. Há 90 dias, os moradores do complexo do Alemão convivem com tiroteios diários. No meio do confronto de ontem, três pessoas morreram. Dois suspeitos de tráfico e a moradora, Elisabeth de Moura Francisco, baleada na porta de casa. A família de Elisabeth acusa um PM pelo disparo. O município de Guarulhos, na Grande São Paulo, decreta emergência depois de registrar 1.570 casos de dengue este ano. Mais do que o dobro do início do ano passado. Soldados do Exército e da Aeronáutica vão participar do combate aos focos do mosquito transmissor da doença. Os registros oficiais indicam 70 mortes este ano por dengue em todo o estado. Grandes redes de supermercados anunciaram que vão cobrar 8 centavos por sacolinha plástica na cidade de São Paulo. No domingo vai entrar em vigor a nova lei sobre embalagens de mercadorias. As sacolas serão mais resistentes e terão duas cores. Verde, para material reciclável, e cinza, para lixo orgânico e produtos sem reaproveitamento. Pessoas físicas e empresas que não seguirem as novas regras podem ser multadas. Música 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 Música